Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, investimentos do C6. Muito pedido aqui no canal para que eu falasse dos investimentos do banco C6 Bank, se vale a pena ou não. Então, eu peguei o aplicativo, vou mostrar para vocês passo a passo o que é bom, o que não é dentro do aplicativo do C6 Bank para você que tem aí um pouquinho de medo de investir em renda fixa, sendo CDBs, Tesouro e até mesmo fundos de investimentos do C6 Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Dentro do aplicativo do C6 Bank, você vai verificar aí as opções que você tem como cartão, pagar conta, C6 Tag, C6 Kick, chat, depositar dinheiro, investimento, é aí que nós vamos clicar, mas tem aí extrato, transferência, recarga, trazer salário, conta global, crédito, que é os limites, tá? Programa átomos e reordenar o aplicativo, tá? Vamos clicar então na opção, no caso, investimentos. Vai abrir, logicamente, a opção seus investimentos, que você tem como C6 Bank, caso tenha. Caso não tenha, vai abrir a opção então para você fazer investimentos, tá bom? Eu quero investir, então eu vou clicar em investir e vai abrir para mim a opção então renda fixa, fundos, renda variável ainda não disponível, tá? Então, o que vocês vão começar a ver comigo aí, vamos começar por produtos renda fixa, tá? CDBs. E aí, todos os fundos de CDBs do banco C6 Bank tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que são os grandes bancos, né? Que tem aí a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. E aí, no caso, você tem aí a garantia de ter o FGC ao seu lado até 250 mil reais investidos em fundos do CDB por CPF. Então, vamos começar aí com renda fixa, C6, pós-fixado, liquidez diária, né? No caso, 100% do CDI. Leandro, praticamente todos os bancos estão fazendo isso, né? Você investe 100 reais, que é o mínimo ali, geralmente, e tem rendimento 100% no CDI. Isso acontece com o PagBank, acontece com o PicPay, com o Mercado Pago, com o Nubank. Então, isso vem sendo praxe, né? Dessas fintechs, dos bancos digitais, a trazer, então, no caso, 100% do CDI. Uma, porque eles não têm banco físico, então eles têm esse espaço pra fazer a aplicação em 100% do CDI, tá? Então, com resgate diário. Ou seja, não tem, neste caso aqui, a obrigação de manter o dinheiro parado por algum período. Se você colocar hoje mil reais, dois mil reais, pode sacar no mesmo dia, tá? Na segunda opção, nós temos aí CDB C6, pós-fixado, pra seis meses. Ou seja, o seu dinheiro fica parado na conta do C6, travado aí por seis meses. Após esse período, você pode resgatar o valor total, tá bom? 103 do CDI, tá bom? Depois nós temos aí, pra um ano, 112 do CDI. Pra dois anos, 118 do CDI. Pra três anos, 121 do CDI. Pra quatro anos, 123. Pra cinco anos, 124. Então, o fundo pós-fixado, ele chega no máximo aí, pra cinco anos, né? Seu dinheiro ficaria congelado ali por cinco anos, rendendo 124 do CDI, tá bom? E o valor mínimo é de 100 reais. No renda fixa, pré-fixado, pra dois anos, então a rentabilidade é de 4,21 ao ano, tá? Então, a aplicação mínima é de 100 reais. E seu dinheiro fica parado por dois anos. Depois nós temos pra três anos, pré-fixado, 5,59. Aumenta um pouquinho, né? Depois tem pra quatro anos, 6,67. Depois nós temos pra cinco anos, 7,59. Ou seja, seu dinheiro fica congelado ali, rendendo. Por cinco anos, só vai poder resgatar quando acabar o prazo, tá? 7,59. Até tá mais ou menos aqui, seu dinheiro. Mas, se você precisar desse dinheiro, você não vai conseguir. Então, aquelas pessoas que precisam de investir, mas a qualquer momento precisa de usar o dinheiro, esses fundos, a longo prazo, não é pra você. Então, você teria a opção aí, no caso, ou pra seis meses, porém, também vai ficar congelado por seis meses o dinheiro, ou o CDB pós-fixado com liquidez diária, onde você vai render 100% do CDI, e você terá, então, no caso, como tirar o dinheiro a qualquer momento, tá? Então, são esses os fundos de renda fixa dos CDBs do C6 Bank, tá? Então, tenta imaginar pra você aí qual o período que você precisa do seu dinheiro. Eu preciso pra dois meses? Então, pra você teria que ser o fixado liquidez diária, tá? Não poderia ser, no caso, com fixado pra seis meses, porque você não vai conseguir resgatar. Então, não é pra você. Por isso que muitas pessoas, às vezes, colocam em poupança que vai lá, tira, coloca, resgata a hora que quer. O liquidez diária é a mesma coisa, tá bom? Então, seria mais ou menos isso, porém, com rendimento melhor que a poupança, tá certo? Agora, nós vamos para os fundos, né? E aí, vamos verificar fundos de renda fixa do C6 Bank. O que nós temos de bom aí, né? Então, ele tem ali o RX Denali, né? Dando aí um prazo, nos últimos 12 meses, 1,80, né? E o nível de risco é 1, tá? E aí, no caso, muito ruim essa rentabilidade aí de 1,00 ao ano, tá? Nos últimos 12 meses, ele deu 1,80. Aí, nós temos depois, logo abaixo, a Vinson, 1,12 também, tá? 30 dias corridos o prazo para a conversão. Então, aplicação mínima de mil reais, também no primeiro, no Denali, também mil reais, tá? Na terceira opção, a Zquest aí, deu negativo menos 1,87. 500 reais é o mínimo, né? Pra você aplicar, e o nível de risco é 1, tá? Fundo de renda fixa, BNP, 7,27 nos últimos 12 meses. O valor mínimo de aplicação é 5 mil reais, e o nível de risco é 2, tá? Renda fixa, BNP, paraíbas, 1,49, tá? Nos últimos 12 meses. Investimento mínimo, 5 mil reais. 9 dias corridos o prazo para a conversão, tá? Das cotas de resgate, logicamente. Gama, top, deu negativo aí nos últimos 12 meses, menos 2,7,6. Nível de risco, 2. Valor para investir 3 mil reais, o mínimo. Gauss Income, deu menos 1,37 também, mil reais é o valor, e o nível de risco é 1. A Icatu Vanguarda, deu 4,2 nos últimos 12 meses, 500 reais é o valor mínimo para investimento, nível de risco, 2. Vamos ver que há um risco maior aqui, deixa eu ver se eu acho aqui um risco maior que 2, aqui no C6 Bank, né? Vamos pegar o Bradesco, a 7, tá? Tá dando nível de risco 3, rentabilidade nos últimos 12 meses, 4,43. O valor mínimo de mil reais. Vamos ver a taxa de administração deles, né? Aplicação mil, cadê a taxa de administração? Taxa de administração 1,25, tá? E taxa de performance será cobrada sobre a rentabilidade, caso esse valor exceda o CDI 20%. Então, geralmente, quem faz investimento nesses fundos são pessoas que já entendem, né? De investimentos em fundos de mercado, né? Que conhece o risco que vai ter. Então, risco 1, risco 2, risco 3. Você pode ver que vai mudando a corzinho vermelhinho, chamando a atenção para você, que você vai correr o risco. Logicamente, você pode ganhar e perder dinheiro nesses fundos aqui, tá? Que é o multimercado. Então, não é qualquer um, né? Que sabe trabalhar com esse tipo de investimento. Não é qualquer um que vai correr o risco, porque eu conheço pessoas aqui no canal que fizeram investimentos em outro banco, nesses fundos de mercado, e colocou 500 reais. Logicamente, que no dia seguinte, ele foi olhar lá, não estava mais os 500 reais, porque o banco, ele morde uma fatia aí, como eu te mostrei, ele morde aí a taxa de administração, pode correr alguma situação no mercado e o seu dinheiro cair conforme o risco, né? Então, tem que tomar muito cuidado ao fazer investimentos em fundos de mercado, caso você não saiba fazer, tá? Então, para você que não conhece de fundo de mercado, tem dificuldade para entender, não é para você ser fundo nesse momento. Você pode aprender, logicamente, a saber aplicar nesses fundos de mercado, porém, lembre-se que tem a taxa de administração, que você vai pagar, e tem também o risco de você perder, e também tem o risco de você ganhar. Então, o fundo de mercado fica volátil aí a situação, tá bom? Então, está aí para vocês o investimento do C6 Bank, para vocês, tem muita coisa aqui, a gente ficar olhando aqui, são o dia inteiro, nós vamos ficar, olha, eu já puxei aqui, está rodando, rodando, e não para de rodar. É muitos fundos de mercado, são muitos fundos de renda fixa, né? Então, você pode trabalhar com CDBs, você pode trabalhar com multimercado dentro da plataforma do C6 Bank, mas o meu conselho para vocês é, quem tem medo de aplicar em fundos de mercado, quem aplica apenas em poupança, poupança bateu recorde novamente o mês passado, então, quem aí aplica em poupança, mas quer sair da poupança aos poucos, vem para CDBs, né? Você tem aí no C6 Bank, no caso, nós estamos falando do banco C6 Bank, eu poderia falar de outras coisas melhores, mas o vídeo de hoje é referente ao C6 Bank, então, você tem aí para começar a degustar aí 100% do CDI dentro do C6 Bank, se quiser para seis meses, um pouquinho mais, vocês viram que vocês têm a possibilidade também de investir para seis meses, para um ano, dois anos, três anos, e assim vai, né? Então, depende de cada um. Qual é o grau com o seu dinheiro? Você terá aí para dois anos, quero usar, três anos, quero usar, para um ano, quero usar, para cinco meses, quero usar, Então, você escolhe aí um, qualquer um desses que eu falei, que vai te dar rentabilidade. No CDBs, você não vai perder dinheiro, que o medo das pessoas é, eu vou perder dinheiro no CDBs? Não, você não vai perder dinheiro, você vai ganhar dinheiro, tá? É melhor que a poupança, literalmente assim, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, investimentos C6 Bank, agora no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? William Gerelli, um grande abraço, meu amigo, Valmar Leite, um grande abraço, Rosendo Sanches, um grande abraço, Adelino Fernandes, um abraço para você também, Osasco, Paton Santos, um grande abraço, Maurilo Moura, um abraço para você também, Mateuzinho Alves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. E aí E aí